Fala aí maninho, vem aqui Vem maninho Fala aí cara Fala aí Buenos dias Vem alguém aqui com arma aqui na quadra de reunião Tem um cara aqui ó, sem mochila Fechou, fechou, fechou Fala aí cara, fala aí Fala aí, não tem O que tu quer dizer irmão? O Guernyman do Nervo Solar Tá aqui na quadra de parquinho de criança aqui Tô sem arma, mas foi Fala aí Ele tá na quadra azul? Tá subindo, tá indo pro baú aí Em direção do baú aqui por dentro da quadrinha de esportes Tá indo aqui por trás Fechou Fala aí Fala aí Não vai atrás Ele consegue Fala aí Paisão, rapidinho Só um momento Tá aqui já com a paú Fala aí A parte da quadra de parquinho Ele não tem Não tem Não tem Não tem Obrigado.